Esse jogo contra o Estudiantes é tão importante, mas ele é tão importante que eu acho que no final das contas ele está mexendo com a cabeça de todo torcedor do Atlético que fica imaginando a escalação. Será que o Filipão vai com o mesmo time que começou o jogo na Arena da Baixada ou ele vai buscar uma estratégia diferente? Já se conversou com a possibilidade de jogar com três zagueiros. Eu, inclusive, acredito que é uma possibilidade real. Eu acho que espelhar mais ou menos o que o Estudiantes fez aqui na Arena da Baixada é algo que passa sim na cabeça de Luiz Felipe Escolar. Nenhuma informação. Palpite. Tem uma galera que já imagina que entrar com três volantes é até melhor do que entrar com três zagueiros. E está tudo bem. Eu acho que os dois fazem sentido, sabe? Em um jogo onde você vai ter menos a bola, um jogo onde você vai ser mais atacado, um jogo onde você vai precisar se proteger mais. entrar com jogadores com características que possam te dar mais segurança, está tudo certo. Eu só não acho que faça sentido a gente chegar no mês de agosto passando por tanta coisa que a gente passou na temporada Recopa, Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, própria Libertadores já enfrentamos várias fases da competição e chegando nesse momento decisivo se pensar na saída de um dos jogadores mais decisivos da equipe. Um dos jogadores que mais tem capacidade de desequilibrar da equipe. Talvez, nessa atual temporada, seja o jogador que mais tenha desequilibrado. Existem algumas críticas em relação a Davi Terence. Que ele não participa muito, que ele é isso, que ele é aquilo. A gente vai conversar sobre essas críticas. Só que eu já quero deixar minha opinião firme aqui no início do vídeo. Não faz sentido tirar o Terence da equipe nesse momento. Obviamente, você pode concordar, você pode discordar. A única coisa que eu peço é que fique até o final do vídeo e termine de ver minha explicação e comente aqui o que você acha da minha opinião, da minha análise. Beleza? Vou mandar um salve para os nossos patrocinadores E eu vou começar com as críticas. Eu vou começar com as críticas porque eu acho que de alguma maneira as críticas estão certas mas, ao mesmo tempo, elas estão erradas. O que eu quero dizer com isso? Eu estou ficando maluco? Não. As críticas estão certas ao dizer que em alguns momentos o Terence ele não é tão participativo como deveria e como o time precisa. Beleza? Primeiro ponto. Acho que é isso. Mas por que ele não é tão participativo? Primeiro de tudo é porque é um Atlético que constrói pelo lado. A gente precisa ter isso na nossa cabeça. Eu acho que o futebol criou uma verdade absoluta que os times constroem a partir do meio campo. Não é isso que funciona. O Atlético é um time que usa muito, opta muito pelo jogo lateral para construir suas principais chances. Isso não é nenhum grande mistério. É só vocês pegarem para ver os gols que o Atlético costuma fazer a grande maioria sai pelo lado. Então, esse camisa 10, que muitos chamam de segundo atacante, eu prefiro chamar de meio atacante, até mesmo por atuar numa zona mais congestionada, ele vai aparecer muito mais no momento de finalização do que no momento de construção. A gente vem de um jogo que deixa isso muito claro. Jogo contra o Atlético Mineiro. Três gols com assistência de lateral. Jogo contra o São Paulo. Jogada do ponta para sofrer o pênalti. Então, assim, o nosso foco é fazer com que a movimentação do Terence, ela esteja onde a bola está. Para que o Terence seja esse cara que gere superioridade numérica pelo lado e que ele gere um volume ali para que se possa atacar, a jogada desenvolver pelo lado e ele mesmo trazer para dentro, até buscando uma finalização. Lembra do gol do Vitor Roque contra o Libertar? Você tem uma troca ali, Pedro Rocha e Kelvin, lateral e ponta. E o Terence, num lance rápido, ele traz o jogo para dentro e enfia a bola. Então, assim, ele não vai ser um Paulo Henrique Ganso, que vai ficar com a bola a todo momento. Ele não vai ser um cara que vai cadenciar o jogo. Essa não é do Terence. Pode ser de outros camisas 10 que já passaram pelo Atlético. Mas a gente tem que entender a característica do jogador, primeiro de tudo. E acho que o Terence, ele deixa isso muito claro. O Terence deixa isso muito claro. A característica minha é de ser um cara mais direto, de um cara de uma resolução rápida. Não adianta você pensar num Terence com as características de outro jogador, com algo que ele não pode oferecer. Então, acho que essa é a principal crítica. Se a gente pensar em alguns números, eu acho que fica ainda mais injustificável a saída do Terence. E eu nem vou falar de participações diretas em gol e assistências. Mas o Terence, por exemplo, é o jogador que mais deu assistências para a finalização do Atlético na temporada. O que vai até um pouco em contra com isso que a gente estava falando, de um Terence pouco participativo. Então, você vai tirar o cara que tem a capacidade de botar um companheiro na cara do gol. Além de uns 11 gols na temporada já, né? Ah, Thiago, mas a maioria foi de pênalti. Ah, pênalti lá em La Plata. Derruba um Canóbio na área. Eu não confio em nenhum outro jogador da maneira que eu confio no Terence. Ah, mas tem o Fernandinho, irmão. Cobrador de pênalti é algo muito específico, cara. Cobrador de pênalti é algo específico demais. Não adianta ficar nessa de... Ah, só porque o cara é bom tecnicamente que ele vai dar conta do recado porque não é assim que funciona. Sabe? Aí você vê outros pontos que a gente pode trazer para o debate. O Terence, ele tem até um bom substituto ali, o Vitor Bueno. Mas acho que fica muito claro que o nível é diferente. O Vitor Bueno, ele vem fazendo uma boa temporada, mas uma temporada bem inferior ainda ao Terence. Quando sobrar uma bola, assim, jogada pelo lado, uma bola na entrada da área. Quem vocês acreditam que pode fazer pelo menos o que o Arrascaeta fez contra o Corinthians? Senso de ser decisivo? Esse senso de protagonista? Eu não sinto isso em, sei lá, três jogadores do Atlético. Talvez eu veja muito isso no Vitor Roque e talvez eu veja muito isso no Terence. O Vitinho não mostrou desde que voltou. O Romulo, acho que aparece bem sempre em momentos decisivos, mas também não é esse cara e nem tem que ser esse cara. Muito menos o Roque, com seus 17 anos. Então sobra muito para o Terence ser esse cara que, quando a bola cai nele, existe a expectativa de uma jogada que ninguém espera. De uma jogada que desequilibra. De uma jogada que desmonta uma defesa que sempre está muito bem postada. Seja uma finalização, seja numa transição, seja invadindo a área. Ele oferece isso. Não é à toa que é um dos melhores meias do continente. Mas aí você vai, assim, não sei qual o argumento para não utilizar mais o Terence, mas pensando em diferentes esquemas táticos. No 4-2-3-1 que a gente joga tradicionalmente, é o Terence ali atrás do centroavante. Ah, quer mudar o esquema, quer botar três volantes? Tudo bem. Você vai para um 4-3-1-2 e o Terence fica atrás dessa sua dupla de ataque. Você mantém o meio ali mais forte. Ah, quer jogar com três zagueiros? Pô, bota um 3-4-1-2. Mas, assim, a questão não é se o Terence vai jogar ou não. É quem vai jogar ao lado do Terence. Quem vai jogar ao lado do nosso artilheiro da temporada? Quem vai jogar ao lado do cara que mais cria chances para o Atlético? Quem vai jogar ao lado de um cara que gera um expaté de gols? Maior que de Arrascaeta, maior que de Rafael Veiga. Quem vai jogar ao lado de um cara que é muito inteligente nas movimentações e sempre está gerando vantagem e buscando espaço? Seja em zonas centrais ou em zonas laterais? Esse cara a gente não pode abrir mão, cara. É o que eu falo para vocês. O Terence é um cachorro. O Terence é um cara que para um time que não tem uma boa relação ainda com a bola, que é o Atlético, o Terence é um cara que qualifica muito essa relação com a bola. O Terence é um cara que pega a bola e fala assim, bola, vem cá. O Atlético pode se tratar bem. Ele não vai participar dando 70 toques no jogo. E acho que nem o jogo do Atlético pede isso. O jogo do Atlético é um jogo direto, um jogo de ataques rápidos. O jogo onde você vai ter o Terence, não para reter bola, mas para qualificar a bola. Se você pensar assim, eu acho que você vai começar a ter noção e mais entendimento da função do Terence. E óbvio que vai ter jogos que ele vai jogar melhor, óbvio que vai ter jogos que ele vai jogar pior. O jogo de Ida contra o Estudiantes não foi um dos grandes jogos do Terence. Mas pensa em quantos outros ele teve um papel fundamental, sabe? Então assim, o Alex Santana jogou muito contra o Galo. Jogou muito mesmo. Assim, uma das grandes atuações individuais na temporada do Atlético. Mas não dá para a gente dar esse por lugar da janela para o Alex com tudo que o Terence vai fazendo e com tudo que o Terence pode nos oferecer, gente. Me desculpa. Não sei se eu estou sendo muito incisivo, mas assim, se tem algum titular absoluto nesse Atlético, para mim é o Davi Terence. E tem um detalhe que pouca gente fala, mas muito jogador, ele aborda o assunto, que o Terence ele fala espanhol, né? Até para discutir com a arbitragem e tudo mais, porque o árbitro sul-americano ele costuma ignorar o brasileiro, mas quando vem alguém falando espanhol, é importante. Então assim, todos os argumentos possíveis para o Terence, que é um cara que lidera as estatísticas mais importantes, um cara que apareceu nos momentos mais importantes. Tem até um vídeo aqui falando sobre essa capacidade de decisão do Terence. Como nos momentos assim, em Recopa, Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, estava sempre o Terence ali para ajudar. E relembra, o Terence não é para reter o bolo, o Terence é para qualificar as bolas que chegarem mesmo.